VITALITY VS GAMER LEGION, A GAMER LEGION vem de KEOZA, IEM, ZAK, AKORIS, SILM! E a VITALITY vem de SPINX DO PRIMAGIS, QUE APEX ISAIVU! 1,30, 1,29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 23, 22, 21... Todo mundo junto, então, na mesma página pra essa Glover Pass, né? Magista, olha a primeira bala do jogo, já é HS, velho. Meus amigos podem esperar, velho. Opa, também tomou, IEM, ZAK, ZAIVU! Olha, ele já começa a atirar primeiro, que loucura, velho, 2x2... Eita, PEX, abriu demais, tá tudo na mão do SPINX, será, será que eu posso falar? Aqui, acabou. Caramba, velho. Ô, o pessoal tá... Se preparem, né, velho, que jogo aí que vai ser, velho, se preparem. Ah, mas eu vou falar um negócio, Gal, se você tá pelo três mapas, eu acho que você tá pelo GamerLegion nessa Overpass aqui. Sim, 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 sim. Eu concordo, velho. Você acho que sugere começar perdendo aqui essa nu que vai vir a Z, né, velho? É, eu acho que é bem por aí mesmo, Tigrão. Acho que pra ter a melhor final possível, né, a não ser o cara que torce, ah, pô, eu torço muito pra Vitality, quero 2-0. Torço muito pra Vitality, quero 2-0. Mas a melhor final possível é a GameLegion ganhar esse primeiro mapa e jogar a Vitality pra pressão, não é isso, velho? Sim. É, eu acho que é isso aí, velho. O time que tá jogando fora de casa, ele precisa começar melhor, velho. Na NBA, a gente tem o Eulaucus, a gente tem a receita ideal, que é o time visitante ficar 10 pontos na frente até o último quarter, porque aí no último quarter, o bicho pega e o time da casa sempre vem pra cima e dá um jogão, velho. Tive Miami Heat, hein, Tigrão. Miami Heat. Vai varrer, vai varrer, velho. E o Lakers também podendo ser varrido, né, pelo Nuggets. É. Nunca, nunca um time virou 3-0 na final de conferência. Opa, Zayu acertou, deu aquele pulinho, Magiski. Opa, aqui o time melhor, né, forçou, Zayu consegue aqui um pra cima do Chaos. Spins. É, meus amigos. Clean, clean. A Vitality traz o segundo round. O 5 vivo, velho. Meus amigos, olha. Belíssimo round, né. É muito bom já começar ganhando esse forçadinho aí. Uma das coisas que eu queria ver nessa overpass é se... Como que a Vitality vai jogar de CT, né. Porque uma das grandes qualidades da Game of Legends é esse controle de mapa. Eles sempre pegam essas kills esgoto, liga ali no começo da rua. Vamos ver se a Vitality vai jogar nos armados igual o jogo agora, recuado, velho. Dando esse espaço. Porque brigar por esse espaço com a Game of Legends não tem sido bom nesse mês, velho. Quem tem tentado tem perdido, velho. É, velho. E nessa... Nesse bombear de Zayu jogando de AW, Scout vai machucar, viu, velho. Vai machucar, velho. Olha ele. Olha o galo doido, olha o galo doido. Torcedor fazendo a festa, né. Partida pausada. O jogo aí, ó. Jogador. Ele, né, o homem aí até o momento do campeonato. A gente não falou sobre o assunto. Quem briga aí, né, quem já tem MVPs definidos, dependendo de quem ganhar. O Cypher tá de Game of Legends. É, olha o Cypher aí, ó. Ele, o Alandinho não tá nem aí pra nada, velho. O Alandinho não tá nem aí pra nada, velho. Olha lá, olha lá. O Alandinho tá cagando e andando, Tigrão. O Banks falou ali no início que é o I.M., né, do lado da GL. E deve ser Zayu, né, mas o Spinks tá com o Major altão também, né. É, entre esses três aí, eu acho. Tá entre esses três, é. Mas o I.M. é uma loucura que ele tá fazendo, né. É, se o... Nem a WP, ele é, né. Se o I.M. ganhar, se a Gamer Legion ganhar e o I.M. ganhar, provavelmente ele vai ficar positivo. E ele pode bater o recorde do sim, pô, velho. Se eu não me engano, o maior rating de um MVP foi 1.47, velho. Um MVP de Major. É, e o cara tá com 1.44, velho. Sem ser a WP, como o Crack falou, né. Sem ser o cara que joga de AWP, velho. É muita coisa, velho. É, ele vai enfrentar o jogo talvez mais difícil aí, né. É que eu não sei, eu falo jogo mais X porque, sei lá, velho. Do jeito que o CS é doido, pô, esses caras ganharam é da Heroic, né. Às vezes eles ganham aqui e num jogo mais tranquilo que foi contra o Herói, que não pode acontecer. Caramba, você assistiu o jogo com esse capacete, não deve ser legal não, viu, velho. Aí, toca aí, toca aqui, toca aí, toca aqui. Opa, não, parou. O juiz tá ali, falando, vai vendo. Time out ainda voltou aí. Ah, e aí voltou no time out, né. Teve a pausa técnica, mas aí o técnico já usou um dos time outs, né. Tem a treta de não poder falar no técnico? Tem. Mas é por isso, né, que aí já pegou pra botar o ritmo. É, até porque ele tem que conversar, o time ganhou o pistol, né, e acabou perdendo o forçado da Vitality no segundo round. E não tá muito no plano de jogo, né. Quer dizer, tem que tá no plano de jogo, né. É uma MD3, você tem que pensar em todas as possibilidades, inclusive a possibilidade de ganhar o pistol e perder o segundo round, né. Olha aí, olha aí. É, os caras não param não, velho. Gal, deu uma bimbada aqui, vocês me avisam aí quando vocês estiverem no... 3, 2, 1, no 55, 54, 53, 52. 52, valeu, valeu. O terceiro round, e aí o time agora da Game of Legends, né, forçou. Ganhou o pistol, quem tá chegando agora, Game of Legends, ganhou o pistol, perdeu o forçado. E aqui estamos, terceiro round. Ainda tem alguns minutinhos, pra vocês apostarem. Mínimo 10, máximo 10 mil. Os galpoints aí, dá pra apostar até o quinto round. Eu vou deixar aí, hein. Opa Deu uma escapadinha ali do Brick Busca o quinto, né? O seu quinto título de Major Pode ser o único A se despedir aí do CSGO Com o 5 Major, Magisk Magisk, que isso? Ele veio jogar Não parece aquele Magisk das tralhas, né, velho? Magisk Prime aí, ó É, três aulas do Magisk, né? O pistol, uma bala de USP O forçado já abriu com um HST Eagle Agora já deitou três É aquele começo de jogo que você começa Ele é perigoso Você começa o jogo assim No mínimo um vintinho sai, velho Não consegue nada o Isaac Nossa, tava todo mundo ali Dois a um E agora Vem o eco Do time aí da GamerLegion Vitality começando forte, velho É, essa vitória no forçado Ajuda demais, né? Você já começa o jogo aí com três a um E com uma economia melhor, né? Então, muito bom aí O forçado que a Vitality ganhou Vai ajudar demais esse começo do CT, velho Vai saber, né, velho? De repente, você perde o pistol Os caras abrem 3-0 e ganham o armado primeiro Vai saber pra onde o jogo vai, né, velho? Exatamente E aí, os caras tendo dinheiro pra dois armados, né? Agora quem tem dinheiro pra dois armados é a Vitality Então muda bastante pro começo de jogo mesmo Já viu o Spinks ali Vai recuando Só pegou a informação Recua mais Mais Vai tentando agora Trocação de tiro Agora se ele morrer A arma dele já fica lá pro bomba, né? Então Quero arrumar muita coisa aí Não deram muito dano, não Com o time da Vitality E o pessoal da Game of Legends andando em bloco Saiu! O que é isso? Duas pro Zayu? Duas pro Apex Uma pro Spinks E aí é que o tranquilo O torcedor já fala que pode vir aí Agora vem o primeiro armado Estamos no Sub Hype Trem Aí nível 8 Indo pro 9 Aí, hein? Todo mundo Aí eu quero ver, ó Quem nunca fortaleceu No capacete Quem nunca usou o Amazon Prime Eu quero ver só quem nunca pegou aqui Mas pode mandar também, ó O Juno, o Carlos, o Rei Lucas Todo mundo aí que tá pegando O capacete aí Fortalecido com o Sub Eu muito obrigado, viu? 3x1 1 minuto e 42 Primeiro armado Vamos ver, né? Se a Game of Legends é aquele É daqueles, né? Que a gente conhece bem, velho Ganha o pistol Ganha o primeiro armado E tá perdendo de 3x2 Vamos ver, velho Bem avançado o Zayu, hein? Cara, muitas histórias, né? Mas o Zayu Ele merece terminar o CSGO Ele merece ter um Major de CSGO, velho É foda, né, velho? Por isso que eu falo É difícil, velho É difícil não torcer por essa Vitality, velho É difícil, velho Eu acho legal também a história do Penta Único É, tem muita coisa É o Penta Único É o primeiro Major do Zayu É o Apex Depois de sei lá quantos mil dias Ganhou um Major lá no começo Ganhar o final É o Magis Que se provando num time internacional E é o Spins Trazendo Um Major Pra Israel, velho Cara É muita coisa Olha o Acor Consegue só uma killzinha O torcedor já vibra Tá sendo amassado Esse primeiro armado aqui Não parece que não teve tática, velho É, eles iam explodir B Mas aqui Que isso, né? Como o do P é inteligente, né, velho? Como ele pediu no time certo Essa flash Acabou com a explosão ali Vou fechar as apostas, hein? E é uma das coisas que a gente falou, viu, Gal? A Vitality, cara É bonito ver essas coisas, né? Não é à toa que isso é uma final A Vitality, você viu que ela veio Com uma intenção, pelo menos inicial De não Não ficar dando essas kills esgoto de graça, velho Esse time da GamerLegia é muito bom Nesse domínio Liga Esgoto E até agora a Vitality nesse round Apesar de que a GamerLegia não viu Que o Zayu avançou, né? Então parece, né? Que tá mostrando que vai Pô, pode dominar esgoto Pode fazer o que você quiser aí Agora no bomba e vocês não entram, velho Apostas encerradas 65% Vitality, viu, Apocão? Legal, mas como é que a GamerLegia chegou, né? Chegou, chegou, chegou Falando em chegar, velho Vamp Vamos chegar a 100 mil hoje Nessa última final Merece a última final Pelo menos 100 mil Não tem brasileiro, né, velho? Não tem brasileiro, mas Mas tem nós Tem a Vitality Tem a GamerLegion Não tá bom? 100k é pouco O pessoal já vem chegando Meio dia 25 ainda Galera almoça E chega, né? Pra... Hoje tem três mapas Tá todo mundo tranquilo Vai me dar 100k Portão D É aproveitar esse pause Pra dizer que Ali a Pocah recebeu Uma troca de MCH O Vanderlei Silva Aí em trocação E existem algumas skins Com adesivo da Palem Dourado Depois eu vou dar uma olhada aqui No que eu recebi, velho Eu mandei a trade pra Pocão Ontem, depois que terminou aqui A transmissão Eu fiz aqui, velho Um conteúdo Um inventário para a Pocão Valeu, velho E aí separei skins E mandei pra ele, Galera Sabe o que aconteceu? O que? Fui ver aí O Apocão fala Que história é essa de skin Não manjo muito Quando abriu O profile do Apocão Tinha umas 20 faca e luva Olha aí Mas é do sorteio Que sorteio? Aqui é o sorteio que vai ter Agora é dia 23 É duro, velho Que história de skin é essa? O cara tá botando tudo Olha lá Saiu de AW É, mas é Bem legal isso aí, cara Bem legal Ver que a Vitality, cara Tá abordando o jogo De uma maneira Muito mais defensiva Nesse CT, velho Claro que em algum momento Eles devem fazer alguma coisa Pra dar uma quebrada Mas eles estão bem respeitosos aí Contra as padrões da GamerLegion, né? Apex ali com mais de 10k também Apocão Grana não vai faltar, né? O time da GamerLegion ainda Ainda tá num round Que é uma meia compra aí Pistolinha, tem um scout Se não der matar uns 2, 3 aí O bagulho vai ficar louco, velho Economicamente falando E no... Opa, Acor E no placar Já fechou Tá fechado Não está escutando Opa Opa Mata o primeiro Mata o segundo E mata o terceiro aí E Spinks Tranquilidade Olha São brasileirinhos, velho São brasileirinhos Estavam ali no hotel Foram lá no hotel Em contrato Ah, que gorde, velho É Ele estava com a camiseta da Imperial, velho Imperial é gorde demais 5 Vitality embrasada Só perdeu o pistol Será que essa final vai ser isso aqui mesmo, velho? Será que essa final vai ser isso aqui? 5x1 O time da GamerLegion Essa zebra que começa sendo moída aí A zeda, viu? Cara, eu lembro muito daquele Major do Alambrado, Tigrão O que nós foi fazer de Astralis e Ense Por o quê? Uma hora e meia, afinal? E depois nós ficamos tirando foto com a rapaziada É, velho Foi bem rápido, velho Nossa, velho Zayu Foi meio que a mesma fórmula, né? É Foi um dos melhores Se não, melhor time do mundo Contra Uma zebra total Que estava hypadona Jogando contra todo mundo Pô, aquela Ense Eliminou nave Eliminou Exatamente Aquela Ense, velho Era pau a pau com essa GamerLegion Na história do campeonato Não é, velho? Aquele time do Ense era maneiro, velho Saudades, Ense Alu É que sim Serguei, né? Serguei Mano, Serguei Naquele campeonato Foi uma espécie de I.M., tá ligado, velho? O que aconteceu com o Serguei, né, velho? Ficava muito, velho 2x2 aqui, hein? 29 segundos Mas olha o Spins como estava Só cortando ali o giro Do I.M. Que não entrou na partida ainda 2x7, né? 14 segundos Cara, ele vai ter que achar uma kill Plantar a C4 Bem difícil, velho Olha aí Opa Achou a kill Mas não tem mais tempo de plantar a C4 E aí é 6x1 Pelo menos o time aí Da Game Legend Tirou 4 armas Mas não sei se é o suficiente Nessa altura aí Do campeonato, velho É, precisa pontuar, né? Precisa pontuar Estou com você, Gal Precisa pontuar E o I.M. aí Ele até que agora Veio pro jogo, né? Acho que ele conseguiu Pegar 2 kills Mas a hora que ele foi Pra trocação Com o Spinks ali O Spinks mostrou Que também tá quente Nesse Major, velho Caramba Queimou um pouco Aí o Acor Não quis gastar, né? Tinha smoke ali 2 smoke Não quis gastar Uma WP Herói, né? Já rolou uma scoutzinha Herói E agora essa WP Herói Aí 6x1 Será que vai ter 7x1, velho? O negócio Ficou esquisito, velho Ficou esquisito aqui em Paris, viu, velho? Tá esquisito pra Game Legend, velho E ontem encontrei herói Que não teve Glover Pass, né? Cretados Saiu Já levou o Acor Porque era o AW O AW passa pro Queos Nossa Aí foi moído Ali pelo AM Pelo Isaac O Spinks devolve 3x4 Cortado Isaac Tão procurando Cortado Isaac Cara, é impressionante, né? Como tem a parada O jeito de voltar Do proibido É ganhando um proibido Não é isso? Às vezes Quando você trava Olha só no Zai O goloso ali, viu? E acabou, amor Viu? Isso eu não consigo aguentar isso não, cara Magista Isaac Caramba, Isaac 4 kills Ele vem pro Ace Não consigo não, velho Não dá, cara Ó a finaleira De repente começa um ar Acabou, amor E, velho, legal, cara Isso aí que você tava falando, Galnei Reparei que quase é Ace, né? Você vê que tiveram vários destaques Da Gamer Legend E, individualmente Um dos caras Que não tem sido aí Muito destaque Muito falado É o Isaac, né? É E ele é o cara Que tá trazendo Essa Gamer Legend De volta pro jogo aqui Tá jogando muito, velho Parece que tá bem suave, ó Hum Ah, não Cadê o Pasha, né? Cadê o Pasha? Mano, eu não entendi Por que o Pasha não tava mesmo O cara andou de bike 1.800 quilômetros Não jogou nem o showmatch, velho É, uma loucura, né? Pô, ele devia entrar A Blast, ela dá uns vacilos, velho Mas eles tinham que botar o Pasha No final do Pô, é o final último mês O cara foi de bicicleta lá O Pai Gamer não vai dar um sticker Nem um grafite Não vai dar nada Mas a Blast podia botar o Pasha Entrando com essa bicicleta ali Chegando no palco, tá ligado? Simbolizando, saca, velho? O mundo inteiro A comunidade inteira do CS Parou pra ver essa história do Pasha, né, velho? O cara tá falando que ele vai anunciar o CS2, Gal, depois da partida Vai É, isso seria legal Quando acabar e todo mundo fechar a transmissão Vocês podem continuar nos nossos canais Porque a qualquer momento o Galen vai entrar no Samba com o CS2 Não saiam de casa Não desliguem a transmissão Deixem aí ligado que ele vai chegar a qualquer momento, velho Que isso? Ele ainda matou o Spins, né, na Molotov 3x2 Eu, amigo Vou botar lá na base Que taricada Ê Foi um untap, né Mas tava zoado uma X Que o Akur vem abrindo Olha o Zayu E olha, ó Meu amigo Pescadinho Pescadinho Ó Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Grafite Que trocação Olha o Gordox aí, pô Agora que eu vi, velho Grafite O que é, cara? Imagina, esse cara faz um grafite, cara Um monte de bala, velho Em vários lugares Um cano torto, tá ligado, velho? A cara do Dupree assentindo a tela do Rotejo O Dupree tá com medo Agora, fora a brincadeira aí da pinadeira ali do grafite O Apex ganhou um X2, né No momento que ia quebrar a Vitality, cara Bom round aí pra Vitality Trancos e barrancos Trombando em tudo e em todos Ele levou um 2x1 Importantíssimo, velho Aqui era o jogo do 6x4, né E ele conseguiu abrir pra um 7x2, velho Ah, detalhe, né, velho Respect total O cara tá numa final de major ali A gente sabe sobre quais condições, né Que ele tá 8x4 Cadê de 2.0, velho Puro Tá ótimo Do Dupree Olha o Dupree Boas kills 3 kills do Dupree Caramba, 8x2 Não tá tendo diálogo, cara Não tá tendo o menor diálogo aqui, velho Oh, oh, faca, faca, faca É agora Vai sair alguma coisa Confia no pai, confia no pai Toma só alguma coisa aí Saiu Toma só alguma coisa Vamos abrir mais um minho? Olha Meu amigo Opa Siu Siu Cara, quer outra Quer outra Quer outra Oi, foi isso? É Eu não tinha ouvido, velho Acor 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 Magis Magis Que X1 Nossa, o Acor Passou legal, hein Será que Ele vai imaginar Que o cara saiu Pelo redondo, ó Olha lá Olha lá Acor, hein Cara, ele saiu Pelo, pelo Né, pelo Pelo Nossa O timingzinho De passar ali Pô, mas as duas As balas que o Sui deu ali Meu amigo Olha Olha A mira da onda de Apex É, então Deu uma viajada, né É, ele não tá Ele não tava fazendo Ele não tava nem Ele não tava E pode quebrar A Vitarity aqui, hein Cara A GamerLegion Tá aí Já perdeu aquele round Lá O 1x2 Pro Apex É o que eu falo Esse Ralf TR Da Overpass Aí É quebrar O 2x2 É o que você teve É o que você teve Cara Pra quebrar E pra cá, já pensou? Dá pra virar 8x7, velho Aí é Passou o Queosa ali pra água Tem a Smoke São 3 contra 3 Caraca, os caras vão dar o pezinho invertido Será que... Nossa Ai, a Pets 3x2 Que é o que tem 50 de HP Ele passou por baixo O Zayu tá esperando, ó O Zayu tá ali, ó O Zayu é inteligente, velho Meu amigo, velho Meu amigo Que que foi isso, velho Olha onde ele ficou esperando o cara, velho Meu amigo Que a bomba também tava meio virada pro céu, né Então ele assumiu, eu acho Que é isso, velho Tem um mundo até que isso aí foi uma call do... Que deram pro Zayu, velho O Apex viu onde ele matou o Silvio O Apex pode ter comunicado Plantaram pro céu, se liga, Zayu Pois é Aí, ó Aí o Zayu falou Beleza, né Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Você que vai pegar uns stickerzinhos Você falou, né, Pucão? Os stickerzinhos ainda... Mais ou menos assim, tá ligado? Eu tô mais nas skins, velho Agora, eu por exemplo Ontem eu falei Que eu tava com uma ideia De pegar aquela USP toda branca E colocar os adesivos da Imperial, velho Pra ficar branca e verde E eu vi que o Magisk fez exatamente a minha ideia A USP dele é toda branca Só com os adesivos da Vitality Spins 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 MVP Que isso Quem é, então? Quem vai brigar por esse MVP aí, né Da Vitality, velho Com esses números aí Ele tá brigando mesmo, craque Spins Caramba, só agora foi parado 3x2 Era round bom pra Game Legion E de repente aí O décimo ponto da Vitality Se aproxima no mapa escolha da Game Legion Tá dando só Vitality, velho 9x3 45 segundos Tá paradão lá na base ainda O time da Game Legion Azedou, viu? Azedou, velho Uma bala Nossa, nem foi ele que matou ainda O Apex tá bem posicionado, velho Ele tá, ele tá, velho Pra matar o bomba aí Ó, já deixou passar Nossa Já deixou plantar, né Não Não, não Que beleza, hein Que beleza, Pax Que beleza Olha Mano, o Game Legion não ganhou um armado ainda Nada, velho Um armado Pior que tá tendo chance, né? Mas é Essa é a habilidade de um time, né? Que é muito ser campeão E é muito bom, velho A Vitality nos clutches tem Tem também vencido Alguma coisa sempre diferente Primeiro o Apex no 1x2 Depois o Zayu ali Que esperou ali naquele 3x3 Um pezinho inverso Do CT Agora o 2x2 também O Apex se posicionando bem É isso aí, velho Meu amigo, velho Pô, eu não sei, velho Eu quero mais Eu quero mais Vocês não querem mais, não, velho Com certeza Pelo menos um cinquinho aqui A Game Legion não tá no jogo, velho Vamos lá Tá dando Astralis contra a Vanguard Vai dizer esse jogo aqui Contra o Apex também, né? Ou a gente tá pelo amasso da Vitality, tá ligado, velho? Aquele amasso Pô, aquele show Aquele baile Aquele balé E é isso aí Valeu, velho Zayu Zayu Opa Não vem que eu atiro Não vem que eu atiro Não vem que eu atiro Magisk mata o Sil Por trás Magisk Mais uma kill ali dele Opa Pego De calça curta Nossa, o Zayu e o Apex Quem tinha que dar cover pra quem ali naquela situação Um x2 Um x2 Um x1 Ai 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 Meu Deus Meu Deus Ai, tá rindo Tá rindo Cara, é duro Mas eu fico com medo Do time da GameLegions Começar a sentir o valeu, valeu Tá ligado, velho? Tipo assim Pô Hoje não tá dando nada certo Rapaziada Mas valeu, velho Chegamos até aqui, velho Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Então, não é isso, Tigrão? Tá tudo tranquilo É, velho É esse sentimento, velho Que assim Que engloba aquilo que você falou, Tigrão Do time começar tomando um amasso Tá ligado, velho? Nem sentiu ainda Essa GameLegion Tirando o pisto Ela nem sentiu que teve chance Nesse mapa, velho Olha aí Velho Vamp Legal Mapa extremamente equilibrado Três, né Três mapas Dois a um pra algum time Porém sem grafite Ou espanco com grafite Espanco com grafite Tá Então tem o bonde que tá pelo grafite O torcedor vai pedindo Quatro e o pistol No mesmo... O brasileiro que é o show É o show Ao mesmo tempo que chegamos, né? Chegamos a cem mil Mais de cem mil aí Que beleza, velho Prestigiando esta última final De um Major de CSGO, né, velho? Tirando aí A transmissão principal Aí A maior comunidade aí De um país É nosso, velho Que beleza Pode, velho Saiu Tá difícil, velho Tá muito difícil Mas é aquilo, velho É o SEAL O pessoal gosta dele, velho Toda vez que ele mata Vem SEAL SEAL Olha lá É a quinta tentativa de clutch Da GamerLegion, né? Xiu Opa Xiu Aê, velho Um pistolzinho aqui É isso Mas aquilo lá Gal, galera É bom ganhar, né? Mas se eles Eles tiveram Dessas cinco chances Três foram Pra quebrar a Vitality, né? E eles acabaram Não ganhando nenhuma Então acaba que Esse round Valeu um só, né? Se eles ganham Um daqueles outros clutches Quebraria a Vitality A Vitality teria que fazer eco Então já poderia ser Mais um ponto Mas tá aí O rolê do Face Heroic, né? A Mirage, né? O Face Os três rounds O herói que passou Mal de dinheiro O Ralf inteiro Mas não conseguiu Beter mais Deu ao mesmo tempo Pode crer Presente É isso aí, velho Pra ganhar Tem hora, né? Tem hora, velho Tem round Que vale mais, né? Cara Muito doido, né? Porque 11-4 Jogando de TR, né? Igual vocês estavam falando E perdendo Quer dizer Ganhando o pistol Mas perdendo forçado, velho Foi tão ruim Eu acho que foi ruim No sentido de parecer Que eles não ganharam Muito armado, né? Teve ali um momento Tigrão Que você falou Pô, os caras ainda Não ganharam armado, né? Foi pistol e forçado É, então Foi pistol e forçado Não é isso? É, falar real Que na verdade Esse 11-4 Saiu barato Pro Geber Legion É, verdade Verdade Jogado uma final já, né? Antes de ter ganhado o Major Eu acho que eles já tinham Jogado pelo menos uma final Não, velho Não jogaram, velho Perdeu o final Os caras nunca perderam o final De Major Não foi aqueles que perderam o 16 Não, de Major não Não, de Major Foi a de zero e depois De Major não Não, mas de Major De Major É, Tiresse Tiresse Mas de Major não Ainda tá A torcida tá cobrando pistol, né? Não é rápido, né? Tão rápido que não sai o som 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 Nossa, pulou no time 3x2 Foram buscar E... 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 E o... Caramba 4 kills pra ele Esse piso tá perdido, mano Tá aí, ó Um beijinho pra você Isso aqui vai virar um inferno Olha, cara Olha, cara Oh... Oh... Ih, vazou Agora vem Vazou Oh... 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 Essa é a caixa marcada, hein? Oh... É brincadeira que eles fizeram isso Sério que o cameraman tirou? É brincadeira, cameraman Nossa, claramente não conhece, né? Vídeo? Era fake? Nada, pô O cara até demorou pra abrir ali, velho Tudo, né? O que você não viu, ele é Olha aí o volume Não, mas porra, pô É brincadeira que o cara não deixou ver o item, velho É, não Caramba Esse cameraman Eu nunca vi nada passível de demissão Mas hoje esse cameraman tinha que ser demitido Petição pra demissão desse cameraman, velho Primeira vez na história que eu falo isso, velho Esse aí tinha que ser demitido Pô, mas ele fechou o lap É Você não, hein? Opa Ganhar os dois pistols Meu amigo É, melhor 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 Caramba, velho Inacreditável, velho Eu vou passar agora Ainda alguns minutos pensando O que que saiu lá, viu, velho Topar Topar, velho Topar, velho Topar demais, velho Spinks Seu Cara O que que vai ter que fazer aqui, né A Pets e Zack Tem que ser o troca-troca, velho Tem que ser o troca-troca Esse troca-troca tem que acabar pra Game Legend Porque se acabar pra Vitality, acabou o mapa, velho Se troca-troca tem hora A hora é agora, né, Apocão? É, velho Na Gisc Opa Olha aí 12 a 6 Meu amigo Agora Vitality vai forçar de novo E deu uma calada na arena Especialistas aí, velho Vamp Caça Caçadores De mitos da internet Estão dizendo Que foi Que era vídeo, velho Vamp Então Eu vou atrás da informação aqui Completa Que me deixou meio Bolado Ali Foi Foi comemorando Com o laptop Embaixo do braço Velho Essa Comemoração Meio Diferente Mas eu vou atrás aqui De uma informação Achar esse vídeo pra gente Falaram que o layout era antigo Eita Olha aí Você que gosta de um óculos, Apocão Ó, esse aí é God, velho Toma Na arena 12 mil pessoas aí Aproximadamente O público aí Os ingressos pra arena Eram 12 mil pessoas por dia Que bagulho Que bagulho Que bagulho Ei Ei Saiu Caramba, Apocão Será? A Game of Legends Precisa sair na frente Desse 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 Troca-troca, velho Se perder de novo Vai ter que forçar de novo E se ficar nessa A vitória De faz 16 anos É Toma Caramba Apex calminho, hein Cara, Apex 17 kills, velho Um dos que mais matou É Spinks 20 Zayu 18 Apex matando mais Que Magisk do Pri, velho Tem que respeitar O Pri cai agora O Zayu e o Isaac E aí Três vivos Do time da Vitality 13 a 6 Olha o Galo O Galo fala português O Galo tá gritando Vamos Fala português Fala português Olha Conhecido o Galo Olha Caramba, velho Olha na telinha dele Minha Vitality Minha Mano, deve ser da hora O time chegando na final O time chegando na final Ganhando assim Tranquilinho 13 a 6 Primeiro mapa Contra o adversário Ai, velho Que coisa gostosa Que coisa gostosa, né, velho Caramba, velho Mano Eu acho Que nem vai ser divertido, velho Eu acho que pra nós Isso aí nem vai ser divertido, velho Não tem graça Ganhar assim, velho Proibido saborear a vitória Ganhou, mas foi fácil Ganhou, mas foi fácil demais, sério Hum, não pegou É, meus amigos A Cor já vai guardar O 14 Chegou, velho 14 Vitality 6 Gamer Legion Essa Glover Pest Tá magríssima Hoje, velho Mano é que deve estar Arrependido, né É Claro É, mas O que me abalou Do Kajian É que ele Ele se sentiu Meio que enganado Tá ligado Todo mundo Dizia que agora Era a nossa vez Tava todo mundo Dizia que agora Era a nossa vez E aí, meus amigos Chegou a vez deles Chegou a hora deles E nem na final Nem na final Chegou, velho É, mas a Gamer Legion Ela teve muitas chances Durante o jogo Eu concordo com o velho Vamp Ali teve muitos rounds Velho Que poderia ter quebrado Que poderia ter ido melhor Mas faz parte do jogo Mas faz parte do jogo E bem nesses Clubs E a coisa que a Vitality Fez melhor Agora a Vitality consegue Apesar de ter perdido Duas vezes Consegue ganhar Duas vezes Contra o Forçado E aí agora É eco seco E a Vitality Encaminha Esse primeiro mapa Aí GG, velho Enquanto que vazou O Galo, né O Galo é brasileiro É o chefe, né O Galo é brasileiro Olha Muitos plot twists Já teve o Gordox Agora o Galo é brasileiro Olha Caramba, esse pezinho Nunca vi, velho É, eu também não Também não E tá aí Um belo momento Pra você usar algo Que você nunca usou Você tá apanhando De 14 a 6 É uma final de Major Se você tem uma carta Tá na manga É agora, não é isso? Cara E se por agora O grafite, velho E se juntar todo mundo Volta lá, Vitality Junta todo mundo E morre pro Acro 5 Não Caramba Podia ser Não podia? Maldade O cara pegar esse pé Nem atirar É Pô, vai falar Se não podia ser, velho Ai Ai E aí Bombear É da Vitality C4 plantada Nossa Nossa Ainda tira Caramba Spins Parece que aquela smoke Foi pra aquele pecinho Né, velho Que bizarro Apocão Apocão E amigos aí Gostam as estatísticas Se eu não me engano O... O Nave Já ganhou... O Major O Nave ganhou 5 O MVP Eu acho que o Nave Também não perdeu Nenhum mapa Tá Mas tá aberto A correção Mas o Vitality Pode ser o segundo time A ganhar um Major Invicto em mapas, velho O que é forte também, né, velho Ganhamos e não perdemos Um mapa É... É doido assim, né Eu acho que assim Pra esse Major Ser um... Opa, peraí Que é GG ou OT Rush, Sabão Na Zela Já cai os spins Meu amigo Mas deu bom 2x2 É desse jeito É desse jeito A tática funcionou 2x2 Bom a plantática Bom a plantática não, né Bom a plantada Agora é no situacional, velho Apex 21 barra 10 Ele é o que menos morreu Nesse servidor, rapaziada Olha aí 22 barra 10 Um pra mim O MVP do mapa Apex, velho Acabou, acabou E a cor É, meus amigos Apex Apex 16x6 Fora o passeio francês, velho É, passeio mesmo, cara E o Apex realmente Participou de dois clunts tensos Ali na parte do CT E agora jogou bem E agora jogou bem, velho Jogou muito bem O Apex mesmo E a Vitality em si, velho Muito bem nos clunts Não quebrou Nos antiforçados Quando perdeu Devolveu Devolveu É domínio, velho É domínio aqui Segundo mapa Pode acabar aqui E agora, hein Meus amigos Bukzinha Opa Se for pra ser Vai ser agora Se for pra ser Vai ser agora Diel 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 Agir Não vai ter jogo Não, rapaziada Essa história De ganhar sofrida É com nós, velho Que é isso, Apex? Mano O Apex Ele tá fazendo Por merecer, velho Que loucura, velho Apex pode terminar Aí essa final de mês Ficou o melhor rating da partida, velho Da série Meu amigo Ué Nossa senhora, velho 2x2 Vai sobrar pro Apex de novo Tem que resolver Meu Deus, x1 Zayu Olha o que o Apex já fez Meu amigo Deu a cor Que loucura, velho Ele foi na confiança O Apex também foi, né Velho Vamp Parece que for o pego, né Infelizmente o francesinho Nos mostrou um vídeo Ele já foi Detectado lá E já tão até tirando O francesinho da arena Pelo fake aí Com todos os amantes Do Counter Strike Pelo mundo Talvez foi tudo armado Viu, velho É que parece que Depois de 2022 Eles botam um Inspect Case ali em cima E o vídeo dele não tinha Então é um vídeo bem antigo Aí A F aqui Sonhou Nossa senhora Nem pra pegar um vídeo Atualizado, velho Vamp Ele não Ele não tinha o mais novo, Gal Parece que ele não anda Tirando armas Desde 2022 A última faca Sai no CS Igual foi em 2022 O pai é duro Opa Tá aí, hein GameLegion Parabéns Vai ter ganho um pistol E não vai ter perdido Forçado É isso? Acabou, amor Fizeram eco É, é verdade Eu tô pra ver o GL Ganhar um armado Tipo, morrendo Só dois Sabe? Não aconteceu Eu tô pelo terceiro mapa Aqui, velho Também Também Demais Ah, fiquei na bad Que era fake Essa caixinha É, foda Os caras trolam Os caras trolam Isso aí é crime Pra ser preso Pela polícia Da internet Isso aí Se não se faz É foda A chance É uma em um milhão Um por cento E não sei quanto Que nem o grafite E é por isso Que a Poker Star Patrocina nós Velho Vamp Essa transmissão Maravilhosa do Major Cheio de possibilidades Quase que impossíveis E vai ter o free roll Do velho Vamp Sim, Gal Amanhã A partir do meio-dia Já tá aberto Lá na igreja Dá um free roll Pouco ele está Zé, no chás Acho que o Gal Que você vai saber Como entrar E quem me tirar Ganha na hora Um premio específico Eu vou pra cima De você, velhão Eu vou te caçar Velho Vamp Isaac Opa Spin-se mais É, 3x2 Ué, mas vendo Essa velocidade aí Que é, ó Achando que era bagunça Velho, achando Caçar o velho Vamp Pode ser duro Que nem é caçar Desse jeito aí, ó Opa Nossa, ainda tá Quebrado o duto Dá pra ele fechar Essa janelinha aí E ir embora, né Ó Não consegue aqui O 2x1 Toda a festa aí, ó Da torcedora Bando Apex É, meus amigos Toda a festa francesa, velho Aprenderam um pouquinho De francês Com o torcedor ali Vou ganhar, né Vou ganhar, né Vou ganhar O francês Ele tem É Tem descendência, né Um pouco, né Com a nossa língua, né O latim, né Oui Oui Zé Fini Concier Vou ganhar Você é danimou É, o craque Falou dos armados aí A GameLegion Já começa perdendo Primeiro Vamos ver se ganha Esse aqui Pra Pra tentar Se colocar Fazer agir O torcedor Acreditar um pouquinho Também, né Ah, tá Desolador aí Pro torcedor Da GameLegion Ó Poropopo O poropopo é duro, velho E o pessoal gosta de nós Na França, né Velho O pessoal gosta, velho Muitos fãs aqui Franceses, viu Velho I am I am I am I am Caramba Olha 5-7, né Velho Que punido I am Será que chegou A hora dele Ele chegou O grafite I am Uh, vai morrer O Apex Pra tentar salvar Cara Round Pode parecer Que sim Porque é mesmo Velho Round gigante Da GameLegion Que vai trazer Esse round Vai ficar 3x1 Não deve quebrar A economia inteira Da Vitality Mas, pô, velho É uma esperança, né Se eles precisam Entrar nessa série aqui Se eles precisam Entrar nessa final É agora, velho Round gigante Ninguém vai puxar Um grafite Eu puxei Eu puxei Eu falei grafite Chegou a hora dele Grafite Olha aí, ó Se quer a hora dele Aí eu Não, então Era pra aparecer Dele aí Mas depois Eu mandei Eu fiz o O plot twist Legal aqui, hein Roundzinho Aí pra colocar GameLegion Legal no jogo, velho Se não perder Agora esse próximo round A Vitality Não sei nem Se vai comprar, né Mas aí talvez Pelo loss bônus A Vitality Tente alguma coisinha Mas vai ser round De Vai ser round Forçadão, velho Forçadão O Sonic Tá só na pranchetola Olha lá Pocão Olha lá, mano GamerLegion É a hora de entrar No game aqui Aqui é um 5x1 Pra GamerLegion Aí dá pra começar A acreditar real Opa I.M. E ele cresceu, né Cresceu e já Diminuiu Cresceu e já Diminuiu 4x5 Foi o I.M. Foi também O Chaos Que isso, velho Saiu A gula desse GamerLegion O Vitality Não tá caindo, velho Não tá, velho É a luta De Davi Golias Mas esse Golias aí É muito Boladão, velho Porque, pô Os caras Têm o Magisca Eles têm o Dupree Eles têm Zayu Esquim de Apex Aí eles têm O Mental Coach Que era da Astralis Aí eles têm a torcida Eles estão no país Que é o país da organização Tipo assim Tudo, velho Qual é a vantagem Que a GamerLegion Tem aqui Saca, velho Tem que passar Pelo detector de metal No início, Gal Então, velho É tu, cara É muito duro, velho Vamp É muito duro, velho Suspeita de plug, VVV Tem jogador plugado Aí, velho Vamp Já jogou plugado, velho Vamp Não, Gal Joguei na minha época Não tinha tanta tecnologia ainda A gente era mais safe nas lances Não tinha nem essa detecção toda de metais Não Mano, é muito louco, né A gente é de uma época Que não tinha detector de metal no aeroporto Mais da lana, velho Você ia viajar, velho Você ia pegar um avião E você não passava por um detector de metal Não tinha detector de metal no aeroporto Lógico que não Quando a gente viajava Tinha uma época É, teve uma época ali, velho Mano, você podia ir fumando, velho Você podia ir Tinha cinzeiro no braço da cadeira, pô, cão Caraca, velho Era, velho Apex Pô, Gaules viajou com o Santos Dumont pilotando pra ele Caraca É foda, velho Opa E aí Rolou o choque Tá aí, velho Ó Desculpa que é osso O Major é nosso É, os caras não conseguem emendar Desde o Overpass, né Ficar nessa daí é muito difícil, cara Vai ficar muito difícil pra Gamer Legend, velho Fala porque eu tô sentindo um tom de decepcionado que você tá Você tá decepcionado com esse Gamer Legend? Não, não Tô decepcionado, não É só a situação mesmo, tá ligado? É tipo, eles não tão conseguindo O que eles precisam pra dar um pouquinho de trabalho, velho Acor Ah, se eu Pensei que o Acor ia ter tempo Ah, vamos lembrar, né A Vitality tá jogando do lado Que pra mim é o lado forte dela Às vezes se a Gamer Legend achar 7, 8 pontos de CT Aí é poucão Tem jogo, viu Eu acho que a Gamer Legend tem que buscar aí Pelo menos 7 pontos de CT Já dá pra jogar, velho É legal, né Os caras não param de cantar É good, velho Chaos Opa, sobrou só o Zayu Apaga ali Legal 4x3 O time da Gamer Legend aí se encontra um pouquinho, né, velho Se encontra um pouquinho aí Nossa, olha agora, ó Caralho, os caras tão fazendo uma... Como é... Vou torcer pra Legends, é isso? Eu acho que sim, velho Vou torcer pra Legends ser campeão Você vê, velho No final do dia A gente gosta mesmo é de time ruim, tá ligado, velho? Por que que não rolou uma união sinistra Da nossa torcida com os Golden Hornets, não é? Porque nós amamos time ruim, velho Porque eles vão ganhar, né? E isso é graças a você, Tigrão Que fica dando esse exemplo todo dia, velho Você fica todo dia Todos os donos da bala Convencendo o brasileiro A torcer pra time ruim, velho Você é culpado Se isso for crime, pode me prender, velho Fica torcendo pra milionário aí Que nem um Pella, velho Eu torço pelo porro Eu torço pelo pano, porra E aí, I am I am Deu reload Cortou, I am E vai cortar Cortou Meu Deus Que isso, I am Caramba O pessoal veio Por que o pessoal põe seco nele, velho? Seco Por que o pessoal põe seco? Caralho Saiu todo mundo correndo atrás dele, velho Olá É E agora eu acho que a Game of Legends conseguiu o que eu tava falando, velho Que é conseguir pela primeira vez nesses dois sounds seguidos, ó Eco seco da Vitality Agora sim dá pra acreditar, velho Ai Então toma isso, uma acreditada O AC4 toca com ele Mas tinha tão pouco tempo assim Que o pessoal tinha que ir correndo pra cima dele, velho Eu confesso que eu não reparei Que tinha tão pouco tempo Que era o único jeito essa corrida, né? 5x3 Tão falando que tinha 50 segundos, então, rapaziada Tinha bastante É, pô O pessoal Deu uma leve bimbadola aqui, vocês estão quantos? 14, 13, 12 13, 12 Ah, pode Ó, torcedor da Legion Opa, já vai Zayu também Vai só, fechou o ângulo ali, né? Saiu de fininho Melhor sair do que entregar, né, velho Beleza, velho Olha Sim Olha Caramba, rolou uma pergunta, né? Tá jogando bem o ciúme, mano Rolou uma pergunta aí nas redes sucesso, Tigran É G2, já Vai deixar mais saudades nesse Major E a resposta mais respondida é Nada Nada? Caramba, nada? Rapaz, é nada? 3x3 Nada? Sil Ai Nossa, Bex Isso, tá doido É, ele tava bem de vida, né, cara? Não precisava se cair assim, mas Pô, eu gostei foto de uma coisa, velho Essa câmera atrás dos players No replay Os capilar atualmente não tem isso Eu gostei bastante Deixa eu pensar O que eu vou sentir saudades desse Major, velho Quando acabar Cara, eu vou sentir saudades da torre atrás de mim, velho Eu confesso que vou colocar ela um pouco pra eu matar saudades lá quando eu estiver em casa, velho Principalmente quando ela acende, Apocão Boa, velho Legal Que é o final do dia, né? Que é o final do dia ali, o dia tá entregue, velho Eu vou sentir saudades da torre Vai sentir saudades de alguma coisa desse Major? Cara, do meio dos jogos mesmo, velho Eu gosto pra caramba de ver a hype da arena, velho Principalmente dos playoffs e dessa torcida maravilhosa Tanto a da Vitality quanto a dos brasileiros Trolls Aí Vai sentir saudades do Mangueba, é isso, né? É, vou, vou, vou Também, também, velho E você, velho irmão Vai sentir saudades de alguma coisa desse Major? Sentirei saudades do Redondo Aí Cara, gente, pô, parabéns, rapaziada A gente vai conseguir ser especialistas no CS Que terminaremos a jornada do CS Gol inteira Sem fazer um Redondo platinado Tirando o Velho Vampiro, né? O safado Ai, eu não vou perdoar vocês nunca, velho Principalmente você, VVV Que, velho, sério mesmo Com cravada não se brinca, velho Eu vou acertar o playoff E eu vou ter ripado na segunda fase Porque teve gente que cravou errado, velho É, essa cravada aí foi Foi complicado, né? É, eu vou falar, velho Eu, eu, eu Eu deveria ser ressarcido Porque eu fui pra cravada do 0-3 e a do 3-0 E essa cravada é meio que jogada fora, velho E quem cravou embaixo Que é a que realmente é importante Acabou com o meu Redondo, velho Obrigado aí, viu, senhores? Obrigado Obrigado Olha, mano Ó, que isso, hein? Que isso, já fizeram o quadro Grafite, né? Grafite Ô, Tigrão Mas eu, eu só coloquei líquido ganhando Porque eu sabia que meu Redondo tava esfolado Vou falar que se o Redondo, se tivesse chance A gente ia ter conversado direito aí, velho Saca? Tem esse... Sim, sim, sim É, cada um fez o seu e cada um mudou a mensagem É O VVV, inclusive, é a mensagem mais forte É que ele platina sempre E já que não ia platinar, ele botou um monte logo, né? Ele tirou um monte com a GL, né? É Muito legal, tá com o jogo 6x4 Cara, mais um roundzinho pra GameLegion E ela tá no game, viu, velho? 6x4, placar normal pra mim Se jogando nu, que é placar normal, velho Opa, a Spins ainda mais contra uma nu É um jogo tão forte da Vitality de TR, velho Pessoal da Vitality aí, com todo respeito também Inimigaço das skins, né, velho? Uma skin horrorosa da Vitality, viu, velho? Nossa, o câmera mente Nossa, o SEAL ainda Acor Opa, olha o Apex Querendo 2x2, cai O Apex, tudo na mão dele Spinks tá 7x7, olha a gente tá C4 Beleza, velho Caramba, pocão Eu queria ver 10 do Gelli aqui 10? É um 10 pra botar um Gaios no jogo 10, Tigrão, eu vou te falar, velho Se fizer 10, acabou, velho O CT da Vitality é badara nesse mapa É badara, só é por mim Se a Game Legend fizer 10 Quantos times faz 10 na Vitality jogando aí de CT? Pouquíssimos, velho 10 é placar gigante aqui Esse acabou, amor Isso aqui vai virar um inferno É bom ou é ruim, apocão? Cara, eu não sei pra falar a verdade, velho É, então Opa Não desceu Não desceu Mas tá tudo bem O SEAL tava lá SEAL 3x2 Tem uma W na mão do Zayu Se ele quiser Ficou com a K E já tem outra W ali no Acre Será que o Zayu vai abrir? Ele tem uma smokezinha, né? Ó Ó Ó É, você pode ter certeza que esse jogo aí Tá sendo 100x-ray na arena o tempo todo, velho Hoje os caras... Tá aí 8x4 Hoje a Blast Hoje a Blast Alguém tá na arena aí Alguém tá na arena? Eu acho que se alguém tá na arena desse jogo Deve tá rolando o SEX-ray total, velho 8x4, cara 8x4 A GameLegion tá no game, velho A diferença de quando o I.A.M. entrou pro jogo aí, né, velho Tem sido a história do Major aí Ele amassando toda partida, velho Pô, precisa, né, velho Olha o time da Vitality O time da GameLegion conseguir Ganhar half sem esses caras aí jogar bem, pô Sem o I.A.M. aí Oh, a cor Oh, a cor Olha aí Olha a merda Olha a merda Tem tudo o que precisa agora a Vitality, né Lembra quando a gente falava A Vitality armada Full armada nessa situação Será que algo mudou? Já teve o tempo que a gente falava E lá vem o armado da Vitality, ó Armado full Então o Q.A.S. tá na B, né Se eles continuarem essa entrada em 4B aí Eles podem conseguir o plant E tem Zayu de AW É armado full Nossa Nossa, como? Caramba Não tá na... Caramba Ai Ai Olha O I.A.M. ainda matou Apexo Isaac matou O Spinks O Zayu não conseguiu jogar Vai plantar Vai plantar E agora fica perigoso Com a bomba plantada 2x4 Pra esse homem aí, né Junto com o Magisk Descer a lista É rapidinho, ó Se matar um e reposicionar Matou um, reposicionou Uma bala E aí o Zayu E aí o Zayu tem que correr Zayu Olha o Drapiti Ai Tela bonita que você tem, viu Zayu Você até morre bonito Ué, 9 e o Pisto Ah, 11 O torcedor que é 11 E o Pisto É guloso, hein Brasileirinho tá guloso Aqui na França, hein É isso aí mesmo 11 e o Pisto É 11 e o Pisto, véi Faltou mais alguém ficar vivo, né A galera que eram os Lurkers ali Morreram antes mesmo Do Zayu entrar lá na B E aí ficou difícil, véi Spinks morreu dentro Apex morreu lá fora Mas um cara vivo Até tinha chance Mas GamerLegion já bem no jogo, véi Bem no jogo Lá, 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 lá Vitality Vitality Agora que o torcedor tem que, né, velho Agora o torcedor Tem que empurrar, velho Agora essa torcida francesa tem que aparecer Não é isso Agora é a hora, né É, 9 e a 4 Agora que o time tá precisando Porque se isso aqui virar 11 e 4 Cara Tamo preparado pra pensar na GamerLegion Levando pro último mapa Não fica esquisito, não Ah, e uma inferninho ainda Que é o último mapa, né Acho que tudo pode acontecer Vai ser legal, véi A gente tá vendo Pela óptica do time bom, correto? Mas se a gente fez pela ótica do brasileiro E o brasileiro O Brasil tivesse ganhando o primeiro mapa E agora tivesse perdendo de 9 a 4 O pessoal do chat ia tá falando que aqui acabou Que aqui era hippie I am Duas vezes I am Três vezes I am Que isso, velho Eu amigo, velho O cara preso no duto, ele levou três Três Olha Não ia tá um climinha de velório Se nós fosse a Vitality? Ó, toma Toma E toma Cara, é impressionante Não parece que é difícil isso Parece, velho Eu sei que tem aquela parada De um jogador muito bom Faz o fácil Quer dizer, o difícil parecer fácil E o jogador do chat Faz o fácil parecer o impossível Não tem isso, essa máxima? Mas, cara Ele faz parecer ser muito fácil, velho O segundo freg, ele meio que entrou atirando antes ali já, velho Cara Mas eu entendi o que você quer dizer, Gal Tem essa parada mesmo Não tem, velho Tipo assim, só olha as três kills dele Parece que foi algo, tipo, não é? Pô, lá que é DM, né? Jogando DM RetroVista 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 Pode parecer, mas com certeza não é, mano Olha Olha Cara, se a GameLagion for campeã Tá ligado, velho? Vamos imaginar o mundo da GameLagion campeã Mesmo assim, ainda vai ter alguém que vai ter o redondo diamante, velho E esse cara vai ser considerado um especialista Reflitam É só a mãe do Queosa aí que vai ser, mano Impossível um negócio desse Sério mesmo, velho Se a GameLagion for campeã E pra ter o redondo diamante O cara tem que ter acertado as três As duas primeiras fases E o campeão aqui, velho Nas quartas de final ele já ia ter que ter colocado o GameLagion ganhando tudo que ganhou Cara É foda, velho Opa, Magisk O torcedor brasileiro vai pedindo Eleven and the Pistol Opa, Molotov boa, hein Molotov boa Tem ainda uma HEzinha ali, né O Acor, ele já subiu Ele Molotovou Saiu, saiu O Sil tá ali com ele Ó Vão entrando pra B O Sil É, eles já sacaram agora, né 30 segundos E tem dois Ó os dois aí, ó Vem a Smoke Já esparrou os dois 20 segundos Cara, onde eles vão plantar, né Ó, o Sil conseguiu a kill Chegou plantando Chegou plantando Nossa Caiu também o Sil Aí Pô, 10x5 Tá bom demais pra GameLagion, viu, velho Não sei o que mais eles iam querer disso aqui, não, velho 10, inclusive, que o Apocão pediu, né É, legal, velho Tá tão total no jogo, né Eles tão total no game, velho 10x5 Olha Abriu o bico GameLegion 10 Vitality 5 Gala abriu o bico, né, velho Olha Opa Saiu, saiu Cai agora o Zayu Dois Três jogadores mortos do time aí da GameLegion É, se o IAM É, o cara foi embora, velho O cara foi embora Falou, mano, aqui Aqui acabou Voltou lá E aí, pistolzinho Clean Só o Zayu morreu O Zonic comemora demais É, senhoras e senhores Estamos Este aqui pode ser O último Ralph A última metade De um mapa de Major De CSGO, né, velho É pra tudo isso mesmo Ou vai ser só um upgrade Igual tão falando, né, velho Eu não sei É um sentimento estranho, né O bem que o Gaben Podia explicar pra gente, né É Mas ele não vai Quando acabar o mapa Na verdade, ele tá aqui comigo, Apocão Ele tá vendo eu transmitir aqui Ele tá ali no sofá de boa, velho God Olha, tá aqui Ele aparece aí na live do Gal Aí, galera, ó Alô Alô, alô Vai aparecer falando português ainda, Apocão Mano, eu vou ver essa transmissão Até o crédito do crédito, velho Eu não acredito que não vai ter um CS2Z Nada, né, nada Os caras não vão falar nada, velho Nada Virou filme Marvel Nossa Ó, legal, ó O Gelli fez um equinho, hein Fez Legal Os CS gostam disso, mano Legal Pô, vamos empurrar esse Gelli pelo terceiro mapa Quem tá pelo Vitality e God Tamo junto Legal, mas pelo menos tem um show Tá cansado de dar uma de 2x0, velho É, pode até a Vitality ganhar o terceiro mapa, né Mas vamos pra esse terceiro, velho É, então Eu já tô do Pode até a Vitality ganhar esse segundo mapa Mas bora ser equilibradão, tá ligado, velho? Sabe? Até uns 16, 14 eu tô aceitando Pode ser, velho Eu quero que esse mapa chegue nos finalmente, velho Eu quero que a GameLegion tenha pelo menos 14 pontos nesse mapa E que possa levar pelo menos pra um OT, pra um GG Vamos ver o que vai dar Primeiro armado aí do time da GameLegion Já vem HE Nossa senhora, velho Mas foi duas O IEM aí Jogador caro Jogador principal do time da GameLegion Tá difícil pro brasileiro rimar com o GameLegion, viu? Vamos lá Isaac, cai Magisk Uma, duas kills Cai o Magisk 3x3 Mais cinco balinhas tinha ido Mais um, viu? Nossa, essa kill aí Ai, ele viu Ele viu, ele viu Certeza que ele viu Eles dois se viram Opa Ó lá O Apex, viu? O que é isso aí? Meu Deus aí, mano Ele é bom demais, esse cara, né, velho Ele é bom demais, velho Aproveite para ver aí a última partida sendo jogada aí por Siuri e IEM no GameLegion Os caras vão pra cima desse Siuri também, hein, maestro É, então Também acho, velho E Cypher também, quem viu, viu No inch de bridge, velho Tá bom pro Rux, né? Se a gente for parar pra pensar, né, velho Esse, esse, esse jovem aí, né, o Siu Ele é a cara da G2, não é a cara da G2? Se botar esse na G2, junta esse Siu, junto com o Monesi, já fica um negócio legal, não fica, velho? Você consegue imaginar Tá, é G2, velho Não é? É, é G2, velho Só que vai ter que sair também o Hunter e o Nico, viu, a pouco Ué É, velho, vai ter que Fica Monesi JKS e entra Cypher, IEM, Siuri É, é, é isso aí, velho Vai ter que sair, vai ter que sair Cara, pô, o cara, ele, ele, opa Saiu 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 Apocão, vou te fazer uma pergunta E se você não quiser responder, você não responde Mas você vai entender Tá Pior que a Vitality não vai quebrar, mano Vai ganhar o roundzinho que precisa, velho Você tá montando um grupo da sala de colégio ou da faculdade, beleza, Pocão? Beleza Tem vários jovens pra cá, vários pais velhos pra lá E de repente você escuta uma pessoa falando Eu não mereci passar de ano Você chama ele pro seu grupo? Você tá montando o que, o grupo da... O seu grupo de trabalho na faculdade Olha, depende, velho Porque pela sinceridade É De repente, de repente existem qualidades aí Mas assim, de bate e pronto, acho que não, né? É duro, né? Não terminou Não terminou a era do CSGO Com a declaração do Nico Eu não mereci ganhar um Major do CSGO Ah, tá É, velho Não é? Tipo, é uma declaração dura, não é? É, mas não merecer é uma coisa Não tentar é outra E o Nico tentou Então, mas quanto mais você tenta e quanto mais você falha É mérito? É bagre? Ou é gênio? A linha é tênue A linha é tênue A linha é tênue A linha é tênue É como se, tipo assim Esse G2 fosse um trabalho de faculdade Em que todos os membros do grupo estudaram E escreveram uma pauta, uma tese, uma apostila E o trabalho do Rux era só transferir pro PowerPoint Entendeu? É duro, velho É duro, mano Mas aí quando não tinha o Rux era quem, tá ligado? Sempre esse cara do PowerPoint que dá vacilo Como é que vai fazer a apresentação? Como, sem o PowerPoint? Então, mas antes desse era outro, né? Porque o companheiro de equipe do Nico não foi só o Rux, né? Nessa jornada do CSGO Em termos de ensino fundamental pros tods aí O seu amiguinho não escreveu na cartolina, tá bom? É 11-8 Eco do time da GameLegion Tá ficando difícil, rapaziada Tá ficando difícil, mas não tá impossível, né? O jogo virou A GameLegion fez 10 no primeiro tempo Conseguiu trazer um roundzinho aqui 11, mas já voltou pra, né? Não conseguiu E agora tá numa situação aqui complicada, velho Fez um round, mas quebrou Esse começo é duro, velho Uma kill, duas kills pro Majinski Três Já puxa a USP, Zayud tá com ele E abrindo, né? O Majinski tá querendo, ó Abrindo de USP Olha Olha aí, ó É o que é? Oce tá ali lendo, né, velho? Tem um cantinho dinamarquês ali, hein? Astralis Forever É A Lety tá ali, viu, Tigrão A Lety tá ali, velho A cor O Acor tá dando as suas pescadinhas, né? A gente ia falar do único que tá bem apagado aqui É o Isaac, né? Que a gente tava falando que ele tava tentando na overpass Mas... Cara, mas essa Game of Legends é um contra-herói Que, velho, eu tô lembrando que parece que o jogo contra-herói Que a gente meio que deu uma desencanada Tá Game of Legends, é Quando você acha que tá meio mordo, de repente os caras ganham um mapa Eles tinham que ganhar em ferro, não era? Aí de repente você vai ver, é Opa É o cover do Acor, hein, mano Ali Nossa Parecia que ele tava no meio do fogo, né? E não queimou Aqui até save Os caras vão splitar no Spinks aí A não ser que o Spinks mate muito Então toma Tua matada O Zayu vai correr pelo duto, né? O único lugar que ele tem pra correr É por onde ele vai Vai se juntar com o Dupri E aí é 12 e 9 Aí o GL quietinho aqui, né, velho? Não vale a pena ir buscar nada, velho É, o Zayu ali O Dupri aqui 12 e 9 O time da Game of Legends Não dá pra falar Vai tentando, velho Vai tentando, olha lá É, a Vitalis tá com bastante grana ainda, né? Então vai ter armado O jogo ainda tá bem equilibrado aqui, velho Diferente do Overpass Aqui tá jogando Brasileiro, ele veio com um propósito, né, velho? Mais de 120 mil Que isso? Com outro portão aberto, Gal Que isso? Mas tem brasileiro jogando, velho, Vamp? É só a festa pelo CSGO É a festa pelo CSGO O brasileiro é apaixonado e merece um título Beleza, velho Estamos aí Vitality 9 Game of Legends 12 Que beleza Estamos pelo CS aí, né? Não tem brasileiro jogando Mas tem brasileiro torcendo, né? Não cumprindo assim o seu direito de sentar, né? Aquilo na arena Todos os outros cumprindo as leis corretamente Cara, 50 segundos A voz de Smokes, né? Só tem o Otóvio agora pra devolver Vamos ver se o Spinks vai devolver antes da entrada Eles sabem, né, velho? Todo mundo sabe o que tá rolando Olha lá Nossa, queimou um pouquinho pra passar Mas passou Nossa, pinou Não pinou Não pinou Não pinou Spinks, duas kills, 20 segundos Isaac Tá precisando aparecer o Isaac Nossa, pegou a info que tem em cima do Bomb É, vai ter que guardar Vitality está destacado aqui, né? Cara 12 a 10 O torcedor comemora O momento é bom O da Vitality Salva um round Importantíssimo, velho Importantíssimo Bem jogado pelo Spinks, hein? Guardou a Molotov ali Apesar de ele ter jogado um pouquinho mais pra trás Ele impediu, né? Do terceiro entrar O Juve, né? O Juve Coach da Gamer... Da Into the Bridge O português Juve Tá ali Com o pessoal ali da triboneira, Bocão God, né, mano? Olha Com o uniforme da GamerLegion, velho Com o uniforme da GamerLegion, velho Com o uniforme da GamerLegion Tá com cara de OT esse mapa, velho Tá com cara, né? Tá com cara, velho 12 a 10 Mas o time da GamerLegion Precisa trazer esse round aqui, né? Vai ser rápido Vai ser rápido Correria Nossa, HS Pico Pri segura Caramba, tomando Um de HP Um de HP, Pocão Com um de HP O Spins fica vivo O do Pri leva dois O Zayu leva ali já o dele O Akur consegue É um x4 Cara Cara, é a kill do round A kill do entry ali, né? Porque senão, cara O cara ganha um espaço ali Que incomoda o resto do bomba inteiro A galera que chega do cat Um de vida, velho Literalmente Quem ficou com um de vida Teve algo especial Porque essa kill Pode ter ganho um round, velho Mal sabia ele E já escutaram Nossa Nossa Tá rápido a cor, mano Tá Nossa, ele Meu Deus Pô, começa a tomar um prejuzinho aí, hein? Já tomou um belo prejuzinho, velho É Tá aí, se manteve vivo, velho Nossa Nossa, olha Tá a hora, né? É É, parece aí, velho O Vamp Estão se informando Um milhão de espectadores aí É isso Mas passa Juntando tudo aí Mais de um milhão de espectadores Só na Twitch aí Pra essa grande final, viu? Nos canais de CSGO pelo mundo É isso aí Cara Tô desesperando aí O que o Gaber vai falar No fimzinho, né? Que todo mundo fique aí Pra gente saber Nossa Meu Deus Nossa, do Free Saiu Tá de peitão aberto Caiu pro bombe Nossa, não escutaram ele Não escutaram Saiu Ué Ele não sabe que tem outro Nossa Valeu, hein? É impressão minha Ou a caçada no Acura Agora vai custar Não é isso? Então Já dá uma custadinha Eu acho que a Vitality Vai ter grana Será? Mas já vai dar uma custadinha, velho Eu acho que Talvez nem todo mundo tenha Tá ligado? Eu acho que sim Porque o Magistro Tava com 6k, né? Então Mas esse palio Dropou esse round Não, não, não Tá suave Tá suave É, mas esse Armado tá aí Mas Não é, mas tá suada Exatamente, velho Ele teve que dropar Pra Doom Dois caras aí, velho Jogando agora Pra não quebrar Os dois times A GameLegion Achou o round Pode ter sido O round do mapa Que Rasgado Rápido, velho Já vão descer, velho Zayu Não vem que eu atiro Hum, ele Apex Que isso? Apex Que isso, Apex Ele foi O Zayu foi pra trás O Apex virou e falou Foda-se, eu vou Tá onde tá bagunçado Nossa É, a C4 Tá no chão, né? Tá ali no bombe Aí, ó O Isaac tá passando Por debaixo do cat, velho Nossa É, tão de olho Nossa 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 No brilho Que importante, cara Nossa Nossa E o Spinks Tá vindo por trás Agora, ó O Spinks vai salvar o round Spinks Calma Olha aí Mas que jogo, hein? Mas que jogo, hein? Esse mapa tá sendo um jogaço Esse mapa aqui Balandro E jogou E jogou Que leve azar que a Gamer Legend deu Porque esse round Porque esse round o Zayu tava B de Alk, né? No começo do round Então ele conseguiu descer muito rápido, velho Se ele não pega esse primeiro cara que entrou ali Parece que eles perderam a C4 e depois dali ficaram sem saber o que fazer, né? E foi aqui o do Zayu Exatamente aqui o do Zayu Que foi o primeiro cara que tinha já matado o Magis Que acelerou Belo replay E aí o torcedor vai indo Olha só Na hora 13 a 12 Eco do time da Gamer Legend Aqui é pra empatar, velho Aqui é pra empatar Vitality tá de CT Melhorou o CT da Vitality, hein? Vitality tinha bastante problema de CT Hoje acabou tendo problema de TR Mas o CT tá legal, velho Nossa, olha como o pessoal vem, velho Consegue aqui o Magis Toma um HS Que pra cima do fio Do Aiema É só o Isaac Não tá bem na série aí o Isaac Aí vai ficando ali A rampa tá na expectativa Cara, o mais importante é que a Vitality conseguiu trazer os rounds E agora nesse aqui voltar a economia, né? O momento de pressão financeira Que era o que a Gamer Legend tinha naquele round Passou, velho A chance de cada round valer dois ali Que era o que precisava Passou Olha aí 13 a 13 É GG ou é OP, velho? E agora que a italian E aí E aí star E aí E aí E aí E aí E aí E aí Jogamos a toalha? Não, de jeito algum, pô É exatamente isso que a GamerLegion quer, velho Que a vitality, que a torcida Acreditem que aqui acabou, velho Cara, dá pra dizer, Tigrão Que apesar de não estar na final O brasileiro, ele foi decisivo Nesse campeonato Pra quem ele torce e perde? Sim Legal Protagonista Legal 13 a 13 Olha lá, olha lá Acho que agora sim, agora acabou, tá ligado? Agora se acabou o amor É que nós tapar com a GamerLegion Se acabou o amor É que nós tapar com a GamerLegion agora, não é isso? Isso aqui vai virar um inferno Vamos protestar na sede do clube É isso, não é? Vamos pedir saída de jogador Já estão pedindo fora Isaac aqui, viu Apocão? O Dayu Já De diretoria Jim Carrey A fora Isaac O Cypher já tá com a camiseta Cara, do Cri Inclusive Jim Carrey Acabou 14 a 13 Diretoria Jim Carrey É coisa de idoso, velho A moda agora é Diretoria Defante Viu Apocão? Tá, beleza Já chamou a diretoria do Parmeira De diretoria Defante? Olê! 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 O que que é o Lejvoo? O que que é o Lejvoo? Vamos Zayu, vamos Zayu, vamos, vamos, vamos Zayu, vamos Zayu, vamos Zayu. Olha aí, Apex, 14x13, caiu também o Acor, caiu o Isaac, 15x13, é 2, 2 matchpoints para a Vitality entrar na história. Olha, pode ser o primeiro Major desta organização francesa jogando em casa, pode ser o quinto Major, não só de Tupri, mas de Zonic, pode ser aí mais um Major de Magisk, Apex, meus amigos, pode ser o primeiro Major também dele, né, Spinks, velho. A Mira Cavala de Tel Aviv, o homem que me fazia inciseiro, Apocão. É, mano, esse, ele é o Major dele. Se pobiar, Tigrão, aquele canto lá é, nós tem Zayu, 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 deve ser isso, velho. É, meus amigos, olha aí, ó, duplo matchpoint, pode ser, é, é, duplo. CSGO Major, Blast TV Championship Paris 2023, points para a Vitality. Pode ser o primeiro Major do maior Rookie de todos os tempos do CSGO, Zayu, velho, pode conseguir em casa. Essa Torre Eiffel hoje vai ficar vermelha, branca e azul, né, velho? Zayu. Só comemorar agora, Spay, e ouvir, velho. Seu, seu, cai, o cansa, é só ele, Isaac, aqui. O Apex já tá chorando, o Apex tá quase chorando já. Aqui acabou, rapaziada, é a última kill, mas Zayu, Zayu, olha, a Vitality em casa faz história, é campeã do último Major do CSGO, rapaziada. Que história aí da Vitality, velho. O torcedor chora, o jogador chora, olha. Valeu, hein, GameLagio, valeu também, né? Olha, Apex, chora. Merecido, Vitality não perdeu nenhum mapa, né? A campanha impecável da Vitality. O Wix se preparou, fez um pequeno ajuste, né, no meio do ano passado, quando trocou o Misuta pelo Spinks. E tá aí, velho, campeão, sem sombra de dúvidas, o melhor time do Major. E sem sombra de dúvidas, o melhor time de hoje do CSGO, velho. Tem gente passando mal lá na arena, velho. Tem gente passando mal, velho. Olha.